É complicado. Espero que com a nossa ministra, Margareth Menezes, as coisas melhorem aqui. O que você achou, então? Aproveitando que você trouxe o nome dela. Eu achei o máximo. Eu acho que vai ser importante para a cultura que a gente tem, que a gente tem muita cultura aqui lá. Ela vai levar isso aí para o Brasil. Espero que a gente estava sem ministro da cultura, né? O ministério da cultura tinha... No governo atual, nem o ministério existia que dirá o ministro, né? Passou a não existir nesse governo que, graças a Deus, está encerrando carreira, né? Graças a Deus. E a gente está... Eu estou esperançoso, né? Para que as coisas melhorem, né? Porque a cultura, a arte, tira a arma desses meninos da mão. Dá esperança, sabe? Com certeza, Elton. Você falou assim da liberdade, do bairro da liberdade, né? É um bairro de muito artista, né? Salvador é uma cidade que tem muito artista, né? Pelos bairros, pelas periferias da cidade e tudo. Então, assim, imagino que você deve ter percebido muito a importância da arte que é feita ali, né? Na liberdade. E também quando chega para ali alguma proposta artística, né? Algum projeto da cidade, tipo Boca de Brasa, que é um projeto da prefeitura, que leva uma estrutura de palco para que os artistas da localidade se apresentem, levando também outros artistas que já têm nome na cidade. Então, isso, com certeza, dá um norte, assim, para as crianças e os jovens da prefeitura. Eu vejo o quanto isso é importante. As crianças na minha rua, quando me veem na televisão fazendo alguma propaganda, ou veem algo ali na minha rede social, que eu também movimento muito minha rede social, a importância que tem. Tio, eu quero ser igual a você, eu quero aparecer na televisão. Como é que faz para ser modelo? As crianças sempre me abordam. Tio, eu me vi na televisão. Pô, que massa, eu também quero ser igual a você, sabe? A importância de ter alguém ali do bairro, que saiu dali, que está fazendo. Ainda moro no bairro que eu vivi há 10, 15 anos atrás. Ainda convivo num bairro que eu cresci, não saí. Saí por um tempo que casei, mas hoje em dia fiquei solteiro, voltei a morar no mesmo lugar. E é importante. É igual eu vendo Lázaro Ramos, que eu sempre cresci vendo ele na televisão, queria ser igual a ele. Hoje em dia eu vejo ele diretor e falo, eu posso ser diretor também. Tem um cara preto lá dirigindo. E o pai, ó, também a diretora, a Viviane Ferreira, era uma mulher preta. Você vê que as coisas funcionam de um jeito. Esse espelho, assim, é importante que ele exista na nossa sociedade. No nosso estado nem se fala, porque somos, a maioria aqui é um povo preto, com toda essa cultura que faz uma diferença na Bahia e no Brasil. E essa coisa, você falando da importância, por exemplo, de uma Margarete Menezes, uma mulher preta, baiana, nordestina, artista, assumindo um dos ministérios mais importantes numa nação, que é o Ministério da Cultura, através dele acredito que todos os outros podem funcionar, porque o cidadão passa a funcionar de forma mais ampla. Pode, pode.